Fala galera, tá aí ó, ferramenta de regular os carburador das motos que tem em casa o carburador aí ó, da Hornet 600 aí que tem 4 carburador e 2005 ó, isso aqui que é utilizado ó, manômetro, 4 manômetros, tá vendo esse encaixe aqui do manômetro? Vai parafusado lá no corpo de admissão lá ó, no coletor de admissão, tá vendo? Isso aqui encaixa lá no coletor de admissão de cada carburador, tem 4 desse ó, entendeu? Cada um vai ligado num, esse aqui é o relógio ó, que mede o vácuo lá que tem no coletor de admissão, você pode ver que ele é o contrário, pode observar ali ó, 0, 100, 200, 300, 400, e roda da esquerda, pode ir da direita pra esquerda, anti-horário, olha pra vocês verem ó, Esse é só um exemplo aí pra vocês conhecerem, vai regular o carburador da moto que tem 4 carburador, vai precisar disso aqui ó, os manômetros, os encaixem aí, beleza? Um abraço a todos aí, valeu!